E aí, fofarrão, bateu fadiga durante seu jogo? Só não jogando Doom, sério? Então conheça a Rock's Energy Drink, tendo mais de doces sabores como o tubinho ácido, pina colada, pinopinha e até de bolo de aniversário pra você cestar direito. Glitch? Essa caixa com vários sabores e é perfeita para os mais exigentes, assim como eu que já enjoou dos energéticos comuns do mercado. E é fácil de preparar, é só misturar com água gelada, batido ou não mexido, e ficar 200% focado no seu jogo. E saca só esse kit do Street Fighter 2, com uma shaker do Amy Bison. É claro! Ela também vem com colecionáveis especiais e o pote do sabor E dê o gosto das lágrimas dos meus inimigos. É gostosinho, cês choram uva? Os potes te garantem 40 cupons, low carb, sem açúcar e sem sódio. E ainda sai mais barato que 40 latinhas de energético comum. E você ainda pode pechinchar com o cupom de desconto COLONIA, que te dá mais 15% de desconto. Com isso você apoia o canal e ainda curte sabores diferenciados. E obrigado ao Rock's por apoiar o canal, de frente desse imprestável que dorme, sério? E aí galera! Entrou que a gente foi recentemente, foi bem legal encontrar um monte de gente lá. Ganhei muita coisa pra trabalho, inclusive. Teve uns mimos, tipo, da galera que eles me deram que eram umas besteirinhas, mas também deram coisas que, ó, vai virar vídeo, provavelmente. É você leu a thumbnail e o título, cê sabe o que é. Antes de começar, eu quero aproveitar um rolezinho aqui, porque tá com a minha aguinha com gelo aqui, eu não tenho que tomar gelado porque é mais gostosão. Rock's Energy Drink. A gente tá fazendo a parceria com eles agora. E eles me mandaram uma caixinha bem legal do Street Fighter 6. Como é que chama essa forma geométrica aqui? Eu não lembro. Mas é o 6. Ah... O tatame aqui... Sei lá. Mandaram aqui pra gente esse kitzinho especial. Tem o Ken e o Luke. É o Luke o nome do personagem novo, né? Eu não sei, eu ainda não joguei o Street Fighter 6. Bem massa. Eu vou experimentar isso aqui ao vivo. Não sei que sabor que é, porque geralmente tá escrito, mas esse aqui é sabor do Street Fighter 6. E também tem uns cards. Vai ser meio difícil de focar, espero que a câmera foque. Não foca no meu dedo, tá tudo destruído. Dos personagens. Olha que massa. Bem bonitão. Cadê... Cadê o... Eu quero ver um específico. É Luke o nome dele. Ah, acertei sem nem jogar o jogo. Boa. Bem massa. Ó, mas carta grossa, bonita, mano. Parece cartão de telefone. Ah, o Blanca. Brasil! This is Brazil! Yes! Queria uma cartinha da Kami, por motivos óbvios. Mas tem a Chun-Li. Tá awesome. Maravilhoso, maravilhoso. E também vem um copinho. Bem da hora. Pra você tomar o que você quiser tomar daí no caso. Por quê? É copo, né? Apesar que o Rocks dá pra você chacoalhar na sheiqueira e colocar no copinho depois. E eu vou preparar aqui pra mim, porque senão vai ficar quente a água e... E é mais gostosão gelado mesmo. Tem que descobrir o sabor ao vivasso. Hum! É pina colada? Eu não sei qual que é. O pozinho é branco. É bem de boa. É um energético... Ah... Cadê a colher? Ou não? Quem é? A colher tá enterrada aqui. É um energético bem de boa. Não tem sódio, não tem açúcar, não tem corante. Tanto que o pozinho é branco. Você apenas pega uma dose, mistura... Acho que esse é o pina colada, que é... Coco e abacaxi, né? Tá com cheirinho de abacaxi. Gostoso, mano. O que eu gostei da Rocks, principalmente, porque é um sabore diferenciado. Às vezes a gente fica enjoado, igual fala da propaganda. A gente fica enjoado de sabores tradicionais de supermercado e tudo mais. Aí vem uns sabores mó diferenciados, tipo bolo de aniversário, sabor pina colada, sabor... Gummy bears, chiclete, sabe? É bem gostoso. Só tomar pelo gostinho também, sabe? Porque eu sou bem exigente com gosto, eu sou enjoado. Eu enjoo rápido as coisas que tem no mercado. O pessoal não inova. É bem legal. A Rocks tá inovando aí com um negócio gostosinho, mano. Olha que massa. Uau, gostoso. Coloquei bastante gelo, parece sorvete. Eu acho que esse é o pina colada porque tem bastante gosto de abacaxi. Muito bom. E se você quer o seu kit da Rocks, tem o cupom de desconto COLONIA, que te dá 15% de desconto. Mas se você assistiu até aqui, que é o começo do vídeo. Então acho difícil não ter assistido. Tem o cupom COLONIA20, que dá 20% de desconto. Porém, esse é por tempo limitado. Então ele vai durar por pouco tempo. Então aproveite aí rapidão, pegue o seu Rocks Energy Drink e fique 200% focado no seu jogo. Apenas no seu jogo. Bam! E é bem gostoso. Eu tô tomando em live. Dá uma focada da hora. Principalmente pra falar memes nas lives, né? Porque tem que ter uma energia pra isso. Mas vamos lá. Pra começar, eu quero mostrar algumas coisas que eu ganhei. Na verdade, eu comprei na Retrocon. Que evento massa, mano. Foi o primeiro evento deles. E deu super certo. Até vieram pedir de perguntar depois pra mim feedbacks. Do que acertaram, do que erraram. Aí eu falei, mano, vocês tiraram de letra. Não tem nada pra adicionar. O evento tá perfeito. Tinha um mapinha. Coisa básica de evento, né? Pra você ver onde as coisas. Mas uma coisa que eu achei legal era o espacinho de autógrafo. Não é só youtuber. Que tinha redator de revista Ação Game, Game Power e tudo mais aqui. Então você procurava os caras e pedia o autógrafo. Geralmente, quando o pessoal vai em evento, nunca sabe onde vai, né? Onde assina. Eu tô no último a propósito, por causa de Wilson W, né? E o que eu achei massa disso é que, geralmente, quando você vai em eventos, assim, o pessoal pega esses panfletos e joga fora, né? Mas como tem toda essa interatividade aqui atrás, o pessoal assina e não jogam fora. As pessoas guardam daí, né? E... E é legal. Meio ambiente. Capitão América aprova esse tipo de coisa. Ninguém jogou fora e acho que daqui a uns anos alguém vai falar, olha, eu tenho um autógrafo do fulano, do ciclano, lalala. Da onde foi isso? Essa tal Retrocon aqui de 2023. Pãe. Pegou na memória, hein? Oh, evento muito top. Não mudando de assunto, mas meio que avulso. Tem um cartãozinho aqui do rapazinho que tava vestido de cosplay meu. É o cosplayer oficial. É o único, né? Que tem por enquanto. Ele tava de Sr. Wilson lá, moral demais. Chegar lá e, tipo, o dono do evento falar, oh, tem um cosplay seu. Aí você fala, oh, ia. Caramba. E fica até surpreso. Bem massa mesmo. Oh, se vista mais de mim. Como quiser. Eu quero mostrar as coisas que eu comprei aqui. Na verdade, eu só comprei fitas de Nintendo 64. Consegui encontrar alguns jogos que estavam baratinhos. Principalmente porque eles vêm nesse tipo de estado. Eu sempre procuro a fita mais zoreta porque fica mais barato. Porque tá tudo zoado o rótulo lá e tal. É maravilhoso. Aí fica bom. Obrigado, Dogen, por abrir a porta. Esse aqui é Quake. Eu não lembro quanto custou, mas foi bem abaixo do preço por rótulo. Tá zoado. Esse aqui eu comprei pra, quem sabe, mostrar em algum vídeo, eventualmente. Hey, o Pikachu. Que é o jogo que você falava com o Pikachu. Não, é um jogo muito bom. Esse aqui também, Fighters Destiny. É um jogo de outra 3D. Horrível. Não é muito bom. São Francisco Rush. Esse jogo é um clássico, mano. Um jogo de corrida que você batia, o carro explodia. Maravilha. Esse é bom. Esse aqui eu peguei porque é da hora mesmo. Eu não tinha. Robotron 64. Não é muito bom, por isso que eu peguei. Esse daqui é impressionante. Traduz aí e se vira. Mas é um jogo de golfe. Joguei em live bem aleatório. Lançou em 96. Lançamento do Maya 4 no talo. E lançaram um jogo de golfe japonês e... Não é muito bom. Agora é um jogo bom. Esse aqui é Flying Dragon. Esse jogo é freaking awesome. É um jogo de luta meio Tekken, puxadão pra Dead or Alive. Tekken Virtua Fighter. Que os bonecos são 3D, mas também tem uma versão shib. São dois jogos em um. Tem uma versão que é realista, ou que dava na época. Que os golpes são mais adultos e tudo mais. E tem a versão shib, que os personagens são pequenininhos e lança arco-íris e estrelinha nos outros. É muito massa porque é dois jogos em um, na mesma fita. Esse jogo é awesome. Pena que o frame rate não é muito bom, né? Mas enfim. Enquanto estamos no 64, isso aqui já foi um presente. O grandissíssimo Matt Slegg, que me ajuda a pegar uns filmes do freaking Pause pra TV. E me ajuda com um monte de coisa nas lives, etc. Ele me deu mais um presentão que vai ajudar ainda mais. Que é um Everdrive de Nintendo 64. E de 64. E ele já colocou um monte de jogo na memória. É mais jogo mini, né? Hacks e tudo mais. Tem umas hacks bem legais, como o 707 Goldfinger. Que é um mod do GoldenEye, só que baseado em outro filme antigo. Ou um jogo que explodiu a minha mente quando eu vi que foi Super Mario 64 de dois. Tela dividida. A minha moto falava que não dava pra colocar o Luigi no Mario 64. Porque o videogame não aguentava. Aí vem os caras com hack e pá, é. Divide a tela em dois, fica o Mario, Luigi. Você pode separar pra um monte de lugar. É maravilhoso. Eu já vi multiplayer de Mario 64, de vários outros jogos que tem por aí. Eu vi que estão fazendo um de Sonic Adventure até. Mas quando você vê isso no emulador, você fica meio... Ah, é o emulador, né? O computador deve estar dando uma ajuda, né? Pra rodar e tudo mais. Só que esse jogo daqui do Mario 64, tá rodando no próprio 64. É o 64, pequenininho ali, velho. A 20 frames, rodando o jogo, sabe? Aí eu fiquei... Uou! O 64 tinha esse poder todo esse tempo? Eu sei que ele tem multiplayer, tela dividida. Mas não o Mario 64, sabe? Fiquei surpreso de verdade. Foi um presentão bem top. Teve outros ali. Eu preciso pegar, calma aí. O Matt Slagg também me deu um outro presentinho. Na verdade, ele não foi presente. Ele veio falar pra mim e me mostrar e eu pedi até ele me dar. É, mas é isso aí. Porque é um negócio muito legal. Isso daqui é um kit de reparo do Nintendo 64. O analógico por dentro. As pecinhas de plástico mesmo. Que você troca o seu controle pra o analógico ficar firme de novo. Porque o analógico do 64 é tudo zoreta e fica tudo broxa. Então esse kit aqui é muito legal pra continuar fazendo os vídeos e as lives, principalmente. Ainda mais que com o R4 tem muita coisa nova pra jogar. Coisa que eu nunca joguei. E também, quem sabe, eu quero ver se eu consigo. É um desafio aí. O Dabist, que é um youtuber americano, ele tá fazendo uma quest de zero a todos os jogos do Nintendo 64. Todos. E precisaria de um Everdrive pra jogar isso, né? Porque é difícil ter todas as fitas. Eu tenho umas 200. Falta uns 180 jogos, eu acho, pra completar tudo. Quem sabe algum dia eu faça esse desafio também. Seria bem legal e transformar em mini-reviews. Seria uma quest em tanto, né? O que vocês acham? Eu não acho que eu sou capaz, pra falar a verdade. Dá-lhe rocks pra aguentar isso aí, porque é uma quest torturosa. Jogar os mahjong? Próximo aqui que eu quero mostrar é um jogo de Game Boy Advance. Porém, é um jogo novo. É um jogo indie que também tem pra Steam e tudo mais. Green Memories. Só que ele é baseado na arquitetura do Game Boy Advance. E conseguiram fazer funcionar o Game Boy Advance. Eu não testei ainda. Porque Game Boy Advance tem que pegar pilha, etc. É chato. Mas eles lançaram a fitinha. Que massa, mano. Como se fosse um jogo novo de Game Boy Advance com tampinha e tudo. Acho que seria uma edição de colecionador, né? Bem da hora, mano. Olha só. Eu fico maravilhado vendo essas coisas quando o pessoal faz jogo pra console antigo e consegue lançar a fita junto, sabe? E é bem fiel mesmo. Será que pegaram de algum jogo original a capinha pra usar? Ou só imprimir o 3D? Não sei. Jogo de Game Boy Advance. Dá pra ver pelas imagens? Bem massa. Também tá na Steam. Parece ser bem legalzinho. Eu gostei do design do personagem. O boneco de cabelo verde eu acho da hora. Que é engraçado, né? O pessoal lança um monte de jogo indie. Aí o jogo indie lança... Ah, é só mais um na fila do pão. Aí vem um jogo indie que tem uma fita. Aí você fala... Uou! Juca Jacaré tá animando um jogo de Mega Drive de luta. O Dino Fighters, que é muito massa também. Que roda no Mega Drive. Ele tava lá na Retrocon com o jogo. Infelizmente não tem o jogo porque nem terminaram o jogo, pra falar a verdade. Mas pretendo ter quando eles terminarem ele. Muito massa também. É muito legal apoiar essa cena de game dev brasileiro. Principalmente quando eles apoiam também a cena retro, né? Uma mão lava a outra. Maravilhoso. Um presente rapidinho aqui que ganhei também do Renan. Como é que chama isso aqui? É um diorama. É um quadro, na verdade. Mas bem bonitão. Do Fire Emblem. Algum do Game Boy Advance. Eu não lembro o nome deles. Mas tem o Roy. É o Roy, né? É o Roy e brigando com alguém aí. Bem da hora. É legal porque é tudo 3D, né? Dá pra ver a sombra e tudo mais. É assim que o jogo seria no 3DS, basicamente, né? Bem massa o quadrinho. Obrigadão, Renan. Uns presentes mais avulsos antes do grande finale. Eu espero que eu não esqueça de nenhum. Que a gente recebe uns par e tal. E a gente... Às vezes você acaba guardando. Eu lembro que eu recebi uma fitinha de Game Boy da Colônia Contra-Ataca. Eu não lembro onde tá. Acho que tá... Ai, tá lá dentro, eu acho. Achei aqui a fitinha que eu falei. Uma fitinha do Game Boy da Colônia Contra-Ataca. Isso é fanart. Não é um jogo de verdade. Não tem nem chip dentro. Mas bem bonitinho. Bem massa. Eu gosto de guardar essas coisas. Tava guardada junto com as minhas fitas do Game Boy. Nem é um jogo de verdade. Tava junto com as fitas aí, ó. Por isso que eu tive que buscar. Mas me mandaram aqui uma capa de chuva. É? Cartinhas e tudo mais. Esse desenho aqui que o menino especificamente pediu pra mostrar em caixa postal. Tá aí. Esse gente, meu? E esse daqui foi um presente de uma stand lá que fazem esses kits. Do Retro Box Game. É um kit de um console mini portátil. E eu achei ele bem legal porque ele é bonitão. Isso aqui é bom pra quem quer jogar jogo velho na televisão. Mas não tem alternativa mais fácil, né? O console de verdade. Mas é um Super Nintendo Mini. Bem bonito. E tem um modelo do Play 1 também. E um outro modelo que é um... Parece uns livrinhos. Mas esse aqui é bem legal. Vou tentar pôr no texto aí o nome da stand do pessoal. Porque eu esqueci, mano. Que eu sou um desgraçado. Aí tem os cabos aqui. Os controles são USB. Controle comum USB, né? E Jorge, na televisão, em HD. Da hora. E ele não roda só o Super Nintendo. Ele roda Mega Drive, acho que Arcade, até Play 1, né? 64 também ele roda. Vai ser um pouco difícil jogar controle do Super Nintendo. Mas é só você pegar um controle USB diferenciado. Mas tá aí. Retro Box Game. É um presente massa. Principalmente porque é uma decoração bem daorinha, né? Ele é bem menor que o Super Nintendo de verdade. Mas vocês querem ver o carro-chefe agora, né? Eu não sei se eu vou instalar ele. Vamos ver. O bendito, né, meu? Ai, que ódio. Me deram Zibo na Retrocom, mano. Tô lascado, velho. Agora não tem mais desculpa, né? Sempre quando pediam, ó, faz a minha fecha de Zibo. Eu falava, é caro. Eu não vou fazer, não. Bam! Zero reais. Tô aí. Não quero nem graça, mano. Leve esse negócio embora. Foi presente do X-Dragon. X-Dragon. Felipe é o nome dele, de verdade. Mas tá aqui o bichão. Toda sua glória e tal. Com dois controles. Tem esse controle que acho que ele falou que não funciona mais. O controle pro. E o controle tradicional dele, que é uma saboneteira. Segundo ele mesmo, falou que é uma saboneteira. Os botões até que são gostosos. Tirando o... Nossa, tá. O D-Pad é horrível. Agora que eu reparei. É muito gordo o D-Pad. Nossa! Nossa! Ir pra um lado e pro outro é bem ruim. O analógico que eu acho engraçado é que eles são muito próximos. Então você quase consegue bater um no outro, sabe? Quando você faz assim. O dedo bate. Se você jogar um Quake aqui. Se for dois analógicos, vai ser difícil. Tá aí os botões 3, 2, 1, 4. Bela ordem de botões. E o Zibão tá aqui. Ainda com o plástico da época, segundo ele. O X-Dragon falou que ele comprou esse console aqui na época de lançamento mesmo. Ele foi um do público-alvo do Zibo. Que ele não tinha dinheiro pra Play 3 e Xbox 360 na época. Então ele comprou o Zibo. Porque era 200 contos só. Baratinho. Aí ele pegou. Super feliz. Chegou em casa. Comprou alguns jogos. Instalou. E chorou por tipo 20 anos. Pra quem acompanha os vídeos do Stop Skeletors for Fighting. Ele fez a review inteira do Zibo. E ele falou tudo da história do gaming brasileiro. É mó legal. E ele até me respondeu no Twitter. Quando eu postei que eu ganhei isso. E uma coisa bônus que veio. Que eu nem sabia que existia. É o teclado do Zibo. Aí tá aqui o teclado. Segundo o antigo dono. É pra mexer na interface da internet. Da lojinha dele, né? Pior que a tecla é bem gostosa. Ó, faz uns barulhos gostosos. Da hora, mano. Ele é USB. Será que funciona num computador normal? Tá teclado da hora, mano. Só não tem setinhas. O que dificulta um pouco. Ai, o botão Windows é um Zibo. Uma bolinha de Zibo. Tá aí. Teclado. Provavelmente eu não use. Talvez no máximo pra memes. Tem uns catálogos aqui mostrando os jogos que vão lançar. Os manual de instrução. Acho que um engraçado pra mostrar um pouquinho é esse daqui. Que seria todos os jogos que iam lançar pro Zibo. Não todos. Porque Resident Evil 4 acho que não tá aqui, pra falar a verdade. E é só bucha, mano. Ou é só jogo sem respeito, sabe? É tipo voleibol, tênis de praia. Tem aqui um jogo que é de peteca, se eu não me engano. Meu, compra uma peteca e vai jogar peteca. Acho que o melhor jogo de todos é o Dolby Dragon. Que falam que o Dolby Dragon é muito bom pra Zibo mesmo. E eu acredito que seja. E ele falou que tá na memória aqui. Porque ele comprou o Dolby Dragon. Só lançou pra Zibo. É um dos poucos exclusivos que tá no Zibo. E ainda vale a pena. É um console que eu conheço quase nada. Porque é a primeira vez que eu tô vendo ele na vida real. É agora. Tipo, quando eu peguei ele. Não sei nem se funciona. O antigo dono falou que ele é horrível desde quando ele era lançamento. Quando você liga na tomada, ele demora um tempão pra pegar no tranco. Eu vou colocar ele na televisão. Não garanto que a gente vai mostrar. Porque o cara falou que demora quase 5 minutos pro negócio funcionar. E tem um monte de coisa pra mostrar aqui ainda. Vamos ver se rola. Ele já acendeu a luz. O que o antigo dono falou que demorava. Eu não coloquei o controle. Uia, não é que o desgraça funcionou de primeira assim? Pressione o home pra voltar pra... Uh! Última chance de compra. Darkseel. Ah, não deu pra ver. Uau! Desculpa pela gameplay. Nada profissional. É que eu nem sabia que eu ia instalar isso aqui agora. Action Hero, que eu sei que é um clone de... Vítico Jovem. Alice no País das Maravilhas. Esse não sei qual que é. Armageddon Squad. Bad Dudes. Zebo Extreme. Bejewed. Zebo Extreme. Caveman Ninja. Joey Mac. Nossa, quanto é Extreme. All Stars Cards. Crash Nitro Race. Acho que Crash tem Nitro Race, né? Pra ver. Ou Double Dragon. Double Dragon tá aqui. FIFA. Foot Camp. Uou, tem bastante jogo, hein? Dá pra fazer uns 5 vídeos. Car 9 Revenge. Que legal. Ah, esse jogo das meninas. Quase não. Need for Speed. Eu queria ver o Need for Speed porque falam que o load dele... Tem Quake 2 aqui. Uou! Resident Evil. Ok. Qual que eu escolho? Só posso escolher um, provavelmente. É todos Tekken? Ok, agora... Agora chama a minha atenção. Caramba, o cara gastou muito dinheiro comprando muitos jogos, mano. É jogo pagado. Espero que vocês tenham conseguido pelo menos enxergar. Aguarde enquanto Crash Bandicoot é iniciado. Olha, eu tenho 145 Z Credits. Uou! Eu tenho dinheiros pra gastar ainda. Quanto que é? 145 Z Credits. Uh, esse jogo fica melhor com o Boomerang. Eu não tenho. Cadê a música? Acabou a música. Ó, silêncio agora. Uau, mano! Uau, shit! Olha que é! Ai! It's Zeebo! Funciona, funciona. Só preciso descobrir agora como que eu vou fazer funcionar a placa de captura. Mas tá funcionando. A imagem é melhor do que eu pensava, na verdade. Não é tão ruim. Tipo, é ruim. Mas não é tanto quanto eu achava. Oh, my God! It's Reed Racer! It's Zeebo Racing! Da hora! Fico feliz de ver que ele funcionou. E funcionou até que rápido. O antigo dono me botou uma pressão falando que o Zeebo era horrível e demorava tipo 30 minutos pra ligar. E ligou até que relativamente rápido. Bem rápido. Mais rápido que eu esperava. Eu tô ligado que o Need for Speed demora muito pra funcionar. E, gente, se vocês quiserem apoiar... Eu tô pedindo muito apoio, né? Mas, pô, os caras tão apoiando demais. O Felipe, que me deu o Zeebo X-Dragon, ele produz revistinhas. Igual a gente com o Vida Longa, o marinheiro. Ele produz também as próprias revistinhas na editora Crass. E ele publicou esse Pasquale, que é a história de um coelhinho super furro gostosão. Tem lutas, é bem mangá mesmo, bem bonito. A arte e tudo mais, coloridão. Cheio de luta, cheio de furro, maravilhoso. Tem um desenho dele aqui atrás? Tem ele aqui. Esse aqui é o Felipe. Ó, mão da preula. Maravilhoso. Tá aí, ó. Panha. Pasquale. Muito bom, brigadão. Eu guardo a revistinha junto com o Zeebo, pra quando eu... O que que piscou a tela? Pra quando eu for fazer alguma outra coisa, pra ter ainda lembrando que foi você que me deu de presente. Felipe, senão eu vou esquecer, mano. Brigadão pelo Zeebo, pela revistinha também, pelo... Por essa merda, né, desse console. Brigadaço. E funciona, vai ficar de fundo ali o Crash parado. Nunca vai acabar a corrida? Ninguém vai... Ninguém vai acabar. Ó, os caras tão passando por ele. Tô super feliz que tenha funcionado, na verdade. Tava meio preocupado que não ia funcionar. Ah, essa camisa, inclusive, que eu tô usando é da coletânea do Top Gear, que vão lançar aí, ó. Tô cheio do swag, né, meu? Caramba. As últimas coisas que eu vou mostrar da Retrocon são coisa de leitura, na verdade. Então, não é pra todo mundo. Eu mesmo não gosto de ler muito, pra falar a verdade. Mas tem aqui as quatro edições do Vida Longa ao Marinheiro. Tava lá a venda na Retrocon. Muito gratificante ver o seu trabalho. Na prateleira, inclusive. O pessoal comprando e pedindo pra gente autografar. Muito massa. Se você não tem a sua, tá à venda no Warp Zone. E também tá pra ler online se você quiser. Mas tem as quatro edições aqui. Que finalmente terminou. Essa é a última. E dá pra você ter a edição tudo completinho. É bem bonito. Coloridão também. Igual do Pasquale. Mas é bem bonitona mesmo. Muito massa. Eu sei que é uma história mais delicada. Que é sobre depressa e tudo mais. Mas eu acho legal a história ser mais pesada mesmo. Porque a gente não sabe atuar a história de choro, basicamente, né? A gente só sabe fazer piadaria e cena de ação. A imersão é mais fácil passar pelo quadrinho, né? Então é muito massa. Se vender bastante, a gente vai ver de fazer a edição capa dura. Mas depende de vocês. Esse aqui é um outro mangá, eu acho, que me deram. É mangá isso aqui, né? É, esse é mangá. Esse é preto e branco. Esse é bem bonito também. Da editora Crass, se eu não me engano. É, porque caiu a página deles. Esse é bem bonitão também. Preto e branco e tudo mais. Olha que massa a arte. Dá pra ver? Espero que tenha pra ver. Espectros. Paralisia do sono. Oh, só tem uma pesada, mano. Mas é bem bonitão aqui. É meio que Alice Paísas Maravilhas, eu acho. Lembra Mágico de Oz. Bem bonito a arte, mano. Massa pra caramba. Tem aqui o X-Dragon, que é o do cara que me deu também o Zibo. Daí que veio o nome dele, né? Que virou uma revistinha na editora Crass também. É um mangá. Colorido, no caso. Vira um HQ ou mangá? Não sei nem se lê de trás pra frente ou não. Mas bem da hora. Olha o dragãozinho. Lembra Baikugan? Essas coisas assim, né? Bem da hora. E esse daqui é um livro de texto. O rapaz que me deu esse livro, que foi o rapaz que escreveu, ele me deu falando. Eu sei que você não gosta de ler, mas tá aí. Pelo menos fica bonito na estante. Eu falei, é verdade. É bom que você sabe. Passou de duas linhas, não leio mais. Sou chatão pra texto. Mas ele me deu. E é um livro bonito pra caramba, mano. Eu não ia abrir. Pô, vai ter o cheirinho de livro novo, né? Cheiro de papel novo. Ih, é livro. Mucho texto. Esse aqui é pras pessoas mais intelectuais que gostam de ler mesmo sem figuras. Ah, se não tem desenho. Mas é bem bonito. Eu gostei da capa. A capa tá... O único desenho da capa é bem massa. Do Matheus Galberto, é isso? As Crônicas dos Guardiões de Gala, Caçadora e o Lobo. Bem da hora, mano. A arte e tudo mais. Se você gosta, tá aí também a indicação. É tudo gente independente publicando suas próprias revistas. É igual a gente com a nossa revista. Isso é... Mano. Ver o mercado, assim, brasileiro, sabe? Crescendo sozinho. É bem da hora, na real. Ah, agora que eu vi que tem uma cartinha da personagem do Spectros. Bem bonitinha. Esses foram os presentes da Retrocon. Mas esse vídeo ainda não acabou. Esses daqui são da Caixa Postal. Não tô recebendo muitas coisas de Caixa Postal porque... Não tô fazendo muito vídeo de Caixa Postal. Mas se quiser continuar mandando, o endereço tá na descrição de todos os vídeos que a gente posta no canal. Inclusive, se você for mandar, fique ciente que pode ser que volte pra você. Porque o correio é maluco. Se a gente não for buscar em uma semana, eles devolvem. Porque o correio é bélico. Ele é ignorante. Me falaram que se você escrever na Caixa que é Caixa Postal, Ele encomenda... E Sedex. Tem que ser Sedex, que é mais caro, né? Ela fica por 30 dias lá. Então, se você me mandar alguma coisa, Um dia antes de postar, Ou quando você postar, Me avisa no Twitter. Ou X, né? Que eu vejo bastante as coisas. Me avisa lá pra... A gente fica ciente que tem algo na Caixa Postal. Porque a gente não recebe notificação e nem nada, né? A coisa só aparece lá. A gente vai, não tem nada. Ou vai, tem coisa. São duas caixas aqui. Uma Muriel já abriu, já xeretou tudo. Já... E a outra é menorzinha aqui. Que foi enviada pelo... Victor Vikram. Uruhari. Na mão, mano. Eu li totalmente errado. Que é bem possível. Ele mandou um jogo de Play 3. What? Um relógio. Um reloginho do Lego. E funciona. Tá mostrando aqui que é 4 horas e pouco. Mas acho que não é 4 horas. Não, tá certo. Tá aí. Cabe no meu braço? Acho que não vai caber no meu braço. Não cabe. Aí tá aí, bem bonitinho. Se coubesse, usaria em vídeo alguma coisa. E mandou um jogo de Playstation 3 de movie. Putz. Dos remotes do Play 3. Eu nunca vi esse jogo. Como é que chama? Medieval Movies. Dead Moon's Quest. Tá aqui dentro. Tem uma cartinha. O Victor tem 12 anos. É mais novo que eu pensava. Eu gosto muito do seu canal. Eu gosto... Você como pessoa. Estou enviando o jogo Medieval Movies. Oh, não. Mas é da hora porque é bonito. Mas se ele me enviou, provavelmente não é bom. Caramba, isso aqui funcionava com aquelas televisão 3D da Sony. Lembra? Quando isso era moda. Precisa de uma televisão 3D. Oh, oh, oh. Meu Deus. PS Movie, né, cara? O que a Sony tava na cabeça? Pô, mãe, brigadão, Victor. Ajuda demais, mano. Mais um jogo pra coleção. E se eu tiver paciência em instalar o movie, né? O movie que é chato pra instalar. Porque você tem que pôr a câmera em cima da televisão. Ai, isso. Ou em cima ou embaixo. Não lembro. Era meio trash. E o crash tá ali ainda. O próximo é tão grande que eu vou ter que levantar pra ver o que tem dentro. Foi enviado pelo Wanderson Gleison. E ele mandou uma caixona cheia de coisa. Metade é tralha. Só que eu acho que muita coisa é pra moriar aqui. Nossa, é a Moriazinha isso aqui, mano. É a Batgirl Moriazinha. Não sei de onde é esse aqui. É bem bonito, né? Os bonecos. Acho que é coisa de fast food. A Supergirl já teve dias melhores, né? Voltando da balada, né? De novo. Tudo zoada. Mas é bem bonitinha as duas. É mais coisa de Moriazinha isso aqui. Deve ser pra ela, inclusive. Esse aqui eu me pergunto por quê. Talvez dê pra usar em vídeo, mas... Nem sei se pode mostrar isso no YouTube pra falar a verdade, mano. Caramba. Caramba, que coisa horrível. É uma seringona, mano. Só que ela é pontuda. Caralho, afiada, mano. Ô, que isso? Pra que que serve isso? Ô, é coisa de Hitman isso aqui. Eu acho que eu vou quebrar essa ponta aqui pra usar em vídeo. É muito perigoso essa ponta afiadona. Mas é uma seringaça, mano. Acho que é pra pneu, né? Normalmente. Mas é pontudo. Tinha até uma borrachinha na ponta. Ô, que perigo esse troço, mano. Vou até pôr aqui no chão. Deixa eu ver o que que tem. Tem um celular velho da Nokia. Clássico, né? Esse aqui é indestrutível. Será que a casilinha consegue destruir? Uma bombinha. Isso abre? Ah, não tem doce dentro, né? Acho que teve numa época. Mas é da hora. Ah, é da hora. Uma embalagem. Ah, dá pra usar. Acho que eu vou usar no próximo FFG, inclusive. Uma bombinha de pirata. Isso aqui dá pra usar em vídeo. Isso aqui é massa. Calma, e tem algo dentro? Ah, tem a moeba dentro? Ah... Uma moeba dentro. Eu não vou nem mexer. Tem uns negocinhos aqui. O que é isso aqui? Fitinhas de DS e Game Boy Advance. Ah, isso é massa. Tem um jogo japonês 2. Parece ao rótulo do Magical Quest. Eu não tenho certeza se é. Ah, esse é da hora pra jogar em live. Spider-Man. O Homem-Aranha e o filme. Eu era um cientista também. Esse aqui é da hora. Esse jogo é muito bom. O Homem-Aranha do Game Boy Advance. É o primeiro filme. O que é isso aqui? É um mini pacotinho de miojo Nissan. Ah, você tá assistindo aquela moça que faz as coisas do mercadinho? Meus amores, vou mostrar aqui as coisas do mercadinho que eu fiz. Parece muito isso. É dela? Uh, e o Homem-Aranha Web of Shadows de DS. Esse aqui eu nunca joguei. Pena que o DS não dá pra colocar na televisão, né? Pra mostrar em vídeo ou live, etc. Seria bem massa se desse, mas não dá. O do Game Boy Advance se dá, porque eu tenho o console que mostra na televisão. Nossa, tem muita, muita historinha aqui que não é da minha época, mas conheço. É... Como é que chama? É o osso. Conheço. Esqueci o nome dos patinhos, mano. Os patinhos, esqueci o nome deles. Uh, tá velho. Isso aqui vai estragar se eu esgarçar. É... O Guinzazinho e o Luizinho. Pronto. A historinha do tio Patinhas. Com propaganda da Nesquik atrás. Isso é da hora, mano. Muita revistinha do Pato Donald. E essa revistinha velha mesmo. Que propaganda interessante. A Neston. Revistinha mais ainda do Mickey e tudo mais. Pato Donald Rei. Com propaganda da... De algum chiclete Smarties. Esse eu não conheço, pra falar a verdade. Esse aqui é um pôster. Pôster do Street Fighter 2. Com o movimento de vários personagens. Nossa, vai dar pra abrir? Tá meio judiado. Ah, e a Cami? Nice. Awesome! Vai dar pra ver? É muito grande. Eu não sei se tá nem se tá na orientação certa pra vocês aí. Nice ass! Damn! De que vista isso aqui? São games? A arte tá lembrando um pouco. Eu não lembro agora, pra falar a verdade. Não achei a logo. Ih, não sei dobrar mais. É um pôster com todos os movimentos e todos os personagens do Street Fighter 2. Qual versão? 2 Super. Ok? Tá aí. Da hora. Isso aqui é bom pra guardar, né? O que mais tem aqui? Meu Deus do céu. O que é isso aqui? 2.001 adesivos incríveis. O que é isso, mano? Nossa, o que é mesmo? Não, não tem todos. Ele tirou alguns. Não é à toa que tem 2.000 e cacetada. Mal dá pra ver. Adesivo? O que é? Vocês conseguiram identificar? É mó pequenininho, mano. Tem uns dinossauros, uns carros. Ah, e tá escrito no rótulo aqui. 2.001 adesivos incríveis para meninos. É só para meninos. Garotas e o pessoal do gênero fluido te vira porque isso aqui é só pra meninos. Heteros tops, tóxicos e é isso aí. Tô brincando. Puta que pariu. É um adesivo bem podre, na verdade. Tem umas aranhas. Ai, credo. O que é isso aqui? Revistinha. O moleiro, o menino e o burro. É do Chico Bento. O que que é? Ah, é aquelas revistas mais infantil que é só um desenhão e um textinho, né? É fábulas ilustradas. É pra dormir, né? Basicamente. Bonitinho. Mas o Chico Bento não tá no shopping, então eu não sei se eu aprovo. Ah, mano, o cara mandou uns mapas. Ah, é da hora pra usar em vídeo, pra não pensar. Pô, isso aqui é legal. Na verdade é bem idiota. Eu não vou nem abrir inteiro, mas é uns mapas de viagem mesmo. Não, é só uns mapas de escola mesmo, que é uns mapas gigantes. Dá pra usar em vídeo, pelo menos. Legal. Tem outro aqui. Mapa do Brasil. É uns mapaços gigantes. Eu não vou nem me atrevo a abrir. Ô, é enorme. Mapa. É mapa. Não preciso mostrar com mais detalhes, né? Isso aqui é o quê? É uma arte ou é... Ah, é um pedaço de revista. Ele é meio judiado. Tem um pôster do Scorpion no Mortal Kombat. Ah, é todos os movimentos do Mortal Kombat agora. Nice. Atrás aqui tem todos os movimentos dos personagens. Dá pra ver? Smoke, Reptile, acho que é do 3. Ou do Trilogy, porque tem um controle de 64 aqui atrás. Todos os movimentos. Deve ser Trilogy, porque tem muito char. Acho que acabou os papel, né? O resto que tá aqui dentro, cara... Eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar tudo, porque a câmera vai acabar a bateria logo logo. Mas vamos ver se eu saco alguns interessantes aqui. Tem um tubinho de CD. É Dreamcast, é Play 1. Max Payne, acho que é jogo de PC. Frozen? Tá, eu não sei o quê que é isso. Como é muita coisa, não vai dar pra mostrar tudo de uma vez só. Deixa eu pegar os que tem caixinha interessante aqui. Deve ser mais bonito. Aba! Tá bom? Uh! Acho que esse eu já tenho. Internet Browser do Dreamcast. Dreamcast, da hora. Isso é desenho? Filme? O que que é? É, é... Jogo? Rainbow Six Lockdown. Acho que é de PC. Nossa, coisa de The Sims, mano. The Sims, como que é? O bicho vai pegar. Esse é o mod. E The Sims 2, bichos de estimação. Caramba! Velho, arco demais. Tem umas caixas aqui pra todo lado. É muito jogo de PC. London Expert. Space Ranger. Starcraft 2. Uh! Battle Rage. Adrenalina Extreme Show. Bioshock 2. Command & Conquer. Tomb Raider Anniversary. Qual que é esse? The Lost After Effects. Eu não lembro qual que é esse. Need for Speed Pro Street. De PC. É muito jogo de PC, então provavelmente muitos eu nem vou jogar. Deixa eu ver aqui. Tem a trilogia Senhor dos Anéis. Isso não é jogo, é o filme mesmo. Tem muito filme aqui que eu acho que é da Moriá, provavelmente. Ele deve ter mandado coisa pros dois, como... A Pequena Sereinha. Isso aqui é pro Geraldo, que tá editando esse vídeo, na verdade. A gente não quer isso aqui, não. Os bootlegs da Disney, né? O filme antigo do Dungeons & Dragons. Oh! Esse filme é horroroso, mano. Esse aqui é bom. Eu falo que é ruim, depois falo que é bom, né? Filme do Monty Python. Ah, que da hora, mano. Pior que é o pior dos três filmes. Eu gosto muito da vida de Brian. CD Virgem, aparentemente. Não sei o que é esse, um taso. E o último que eu vou mostrar, eu acho aqui... Isso, não é um minigame, é um... Eu não sei, é uma caixinha de som que não funciona, aparentemente, mas ele não termina os sons. Ela faz... Gostei desse. Eu não sei o que é isso. Caramba, mano. Quanta coisa. Quanto CD? Acho que muito vai ser pra Moriá mesmo. Brigadão Anderson. De novo, tô confirmando o nome, porque minha memória é horrível. Só lembro de jogos. Brigadão Anderson pela caixona cheia de DVD, cara. E revistas. As revistas antigas vai ser muito legal. E alguns aqui é útil de verdade. Outros, nem tanto. Mas pelo menos dá volume na coleção, né? Das duas. Minha e da Moriá, inclusive. Muito bom. Brigadaço. Brigadão a todo mundo que mandou presente. Brigadão... O Zipo tá instalando ali ainda. Tá funcionando bonito ali. Brigadão a todo mundo também que deu presente na caixa postal. Na Retrocon. Brigadão Rocks por estar apoiando. Brigadão Warner Play que também apoia tudo esse tempo. Brigadão Nova Era que apoiou por todo o tempo. A gente vai continuar apoiando. Brigadão Matt Slag pelas coisas. Brigadão todo mundo que deu um monte de tralha pra mim. E tá enchendo minha casa de... De papel velho. Se você quer mandar alguma coisa pra ajudar, é só mandar na caixa postal. E tudo mais. Um evento que a gente tá pra ir agora também é o Anime Extreme lá de Porto Alegre. No final do ano. Lá pra setembro, outubro. Eu não lembro pra falar a verdade. A gente vai estar no evento lá. Então se você quiser dar alguma coisa pra gente lá. É só comparecer, gaúchos. E é isso, gente. Acho que agora eu vou ter que me preparar pro Zibo, né? O FFG que vai tá pra sair. E vamos analisar o Zibo. Primeiro eu vou aprender como colocar isso na placa de captura. Mas é isso, galera. Eu sou o Sr. Wilson. Brigadão a todo mundo. Se cuidem. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri